Muito bem, o Caixa de Música já está de volta. Está tudo bem com você? Ora, você que está chegando agora, senta aí no sofá, aumenta o volume, porque agora a gente está aqui recebendo um grupo que é muito especial. Se você gosta de harmonia, com certeza você vai conferir muita coisa boa. Tenho o prazer de receber aqui, sou o vocal. Sejam todos bem-vindos aqui ao Caixa de Música. Primeira vez, estreando então. Primeira vez. Primeira de muitas. Que honra, viu? Isso aí. Mas o grupo, eu sei que é bem maior. Vocês estão aqui representando o grupo aqui. Vamos primeiro apresentar vocês. Vamos começar aqui, primeiras damas, né? Isso aí. Primeiras damas, por gentileza, se apresente. Fale que voz que você canta, seu nome. Bom, eu sou a Sônia Xará, né? Eu sou a Dani, na verdade, Daniele. Eu faço mezzo. Na verdade, eu sou a voz que tampa o buraco. Então, se o soprano está solando, eu vou lá e faço a voz dela. Se a contralta está solando, eu vou lá e faço contralta. E até tenor e baixo eu já estou fazendo, viu? Ah, é? Olha só. A edição é ela que faz também. Muito. Então, está aqui, o talento puro. E aqui nós temos o... Eu sou o Marcos, tá? Eu sou o representante da banda aqui nessa bancada, que é uma banda incrível, que conta com o baterista Gabriel, guitarrista Nicolas Lago, baixista Rafael e o nosso violonista barra técnico Matheus, que é o meu irmão. Vocês vão ver nas gravações aí que parece um pouco, mas a diferença é de 10 a 11 quilos, assim, é bem, bem, a diferença. E a gente está aí já, desde muito tempo aí, graças a Deus. Maravilha. E eu sou o Nilson, canto tenor e sou o último a entrar, né? Sou o caçula. É o caçulinha. Sou o caçula. É, o grupo já tem 10 anos de estrada, né? E vocês têm quanto tempo? Vocês aqui estão. Dani, tem quanto tempo de grupo? Eu fundei. O grupo tem 10, ela não tem 12 de sou. Começou criança? Mas assim, não entrega a minha idade, não. Começou criança, Dani. Você começou criança. Não, vamos lá, vai. Vocês são kids na época. Kids, né? Eu tinha acabado de completar a maioridade. Ih, ó, para quem é bom em matemática, já está matando mais ou menos a sua idade. Já sacaram aí. Ó, ele falou bem, ó, sou o kids. Você era do sou o kids. E você é o caçulinha e você faz quanto tempo? Na verdade, quando se tornou o sou o vocal, a Dani vai contar a história já já, mas quando se tornou o sou o vocal, na primeira apresentação eu fui assistir, na segunda eu já toquei, já entrei, né? Quando se tornou o sou o vocal, aí o Matheus já falou, você tem que tomar vergonha e tocar com a gente. Eu fiquei lá no cantinho assim, peguei o carrão, sentei e fui tocando as músicas. Então, eu acho que, é, eu sou o vocal, acho que eu estou desde o começo mesmo. Certo. Desde o quanto criou mesmo. Já aproveita para perguntar, Dani, já que você é fundadora, né? Por que do nome? E me parece que teve uma transição de nome aí. Conta para a gente como é que nasceu o grupo. Na verdade, eu sou a única fundadora que está ativa no grupo, né? O grupo foi fundado comigo. Ai, perdão, vou ter que corrigir essa fala aqui, porque tem o Matheus. Matheus, nosso violanista. Não corrija não, você vê. Não, e óbvio, gente, eu vou ter demitido no podcast. Ele está por aqui, ele está acompanhando tudo. A partir de hoje, a partir de hoje, a gente toca sem violão. Desculpa, perdão, perdão, perdão. Mas brincadeiras à parte, eu e o Matheus, nossa, ele era uma criança, ele tocava violão. E aí, um amigo nosso muito querido, o Sonny, inclusive, abraço para você, Sonny. Ele me convidou e convidou o Matheus para a gente cantar num domingo, à noite num culto. E a gente foi com a outra moça e aí a gente falou, cara, ficou bom, né? Vamos criar um grupo? E a gente criou um grupo. E aí, esse grupo chamava Bocal 4. E aí, o grupo ainda era muito pequeno, a gente precisava melhorar mais. E aí, tinha o Marcos tocando carrom, a gente queria incrementar, queria colocar mais vozes. E a gente encontrou um outro grupo chamado Tons de Sol. E aí, a gente juntou os dois grupos, Bocal 4 e Bocal 4. Aí, a criatividade rolou à solta e a gente colocou o Sol Bocal. Muito bom, né? Há quem diga que quando vai se formar um nome de grupo assim, dá umas DRs, assim, né? Aquelas discussões acaloradas, coisa dessa forma, não? E nunca escolhe o melhor, né? O que você quer dizer com isso? Não, 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 não. Não, não, não. Então, se eu ouvir, temos que ir na escola. É, Dani, a regra... Mas se fosse para escolher um, ia dar ruim. Ia dar ruim. A regra era assim, ter Sol no nome e ter vocal no nome, para não dar briga. É para não ter três nomes, né? Juntou os dois que estavam. Juntou os dois. Muito bem. Agora, eu pergunto para você o seguinte, vocês são de qual cidade, qual estado, qual a representatividade ou cada um pertence, o grupo é formado basicamente de onde? Nós somos todos de Goiânia, né? E de Goiânia, né? Goiânia. A central de Goiânia, cada um de uma igreja, mas a maioria da central de Goiânia. Isso mesmo. Muito bem. E o estilo musical, porque Sol já é, já acusa alguma coisa, né? Então, quanto ao estilo musical, como é que foi a escolha do estilo, do repertório? Como é que vocês fazem no grupo? Deixa eu falar dessa, porque eu vou falar como espectador, porque antes eu assistia, né? O Sol vocal começou a cantar com muitas referências de vocal livre, né? E depois começou com a transição de fazer as pessoas cantarem. Então, nas nossas apresentações, o que a gente mais gosta é de escutar. A gente vai para cantar, mas a gente gosta de escutar. Então, ver as pessoas cantando, sentir aquela energia boa de dentro da igreja ali, é o que nos faz ficar feliz, é o que nos motiva a poder seguir cantando. Inclusive, tem até um significado, né? O Sol vocal significa para a gente um louvor que vem da alma. A gente canta muito com o coração. Esse é o nosso maior propósito, levar o amor de Cristo para as outras pessoas. E contextualizando também, né? Porque, até mensagem para os grupos que estão formando aí, nos assistindo, a gente, no começo, a gente priorizava, vamos cantar o que a gente escuta? Porque a gente sempre ia para a igreja, até os nossos amigos participavam de ministérios, às vezes cantava uma música que ele nem escutava no carro, ou não escutava no fone de ouvido, em casa, estudando. A gente sentou e falou, vamos cantar o que a gente escuta, o que está no nosso Spotify, vamos cantar o que está no nosso celular. Aí a gente foi, isso foi um grande diferencial. Porque o pessoal, nossa, aquela música que está na minha playlist, eles estão cantando. Aí isso fez o pessoal abraçar bastante a gente, sabe? Aí explodiu mesmo. A gente falou, nossa, que da hora cantar com a gente escuta. E outro diferencial é a banda, né, Marcos? Porque geralmente as pessoas cantam com playback, não tem nada contra isso. Mas a banda, ela te dá um louvor mais genuíno, porque você vê os músicos também louvando, vê os músicos também desempenhando, ficando feliz, ficando animado, lá pulando, lá em cima. Porque o nosso louvor é para cima, né? Eu achei bem interessante, né, você falando que você também é espectador, você foi espectador do grupo e depois passou a fazer parte, né? E vocês falando realmente essa questão de ter a banda, de ter todo mundo ali, como é que vocês hoje, vocês são jovens, né, que acabam influenciando os jovens também. Como é que vocês enxergam a música, a importância da música hoje dentro da pregação do evangelho, dentro da igreja, como é que vocês realmente enxergam a música, a importância dela? A música, o ministério da música, é para mim o mais atacado. Então, quem está lá na frente cantando, você pode ter quase a certeza que vão ser o que mais vão ter problemas, mais vão ter provações, justamente por isso, porque você arrasta, né, você mostra pelo testemunho. Então, a gente sempre tem problemas que surgem, assim, do nada, que a gente tem que sentar, resolver, porque é justamente isso, Satanás, ele não fica satisfeito em ver jovens, todos nós somos jovens, louvando a Deus e desempenhando tempo, talento, vocação para aquilo. E a gente vai contra essa vertente para poder, justamente, mostrar o amor de Deus e mostrar que Ele é maior do que qualquer coisa. Amém, que benção. Agora, Dani, são 10 anos de estrada, você aqui como fundadora, fundou lá o Kids, né, começou a criança, deixamos bem claro isso aqui. Sou vocal só para baixinhos. É, para baixinhos ali, agora para grandões, vamos lá. Desses 10 anos de existência, você lembra de algum momento marcante, algum testemunho que vocês têm nas apresentações, por onde vocês passaram, até mesmo onde vocês cantam, na própria igreja de vocês? Olha, são muitos testemunhos que a gente tem, mas a gente tem um recente, né, que, inclusive, aconteceu ontem, sábado, aconteceu sábado. A gente foi cantar numa igreja e aí a gente chegou nessa igreja e o pastor falou, olha, é uma igreja bem tradicional, então pode ser que eles estranhem a bateria. Mas a gente foi. E aí, no final da nossa apresentação, uma moça foi até a Ana e aí ela falou, olha, tem muito tempo que eu não queria ir no JA da igreja, mas eu precisava ir e transformar a minha vida. Então, por uma pessoa, por uma pessoa foi o suficiente para a gente. É muito bonito, assim, sabe? E a gente também teve outros eventos, né, claro, teve o Reaxão também. E como o Nilson falou, a gente passa por muita aprovação. Não tem um evento, não tem uma viagem, não tem nada assim que não aconteça, um pequeno problema. Mas sempre Deus no comando, né? É, graças a Deus, a gente fala de problemas assim, mas a gente está aí para resolver problemas, né? Eu falo que a gente não vai fazer agenda, a gente vai resolver problemas. Problemas que até o inimigo cria, às vezes, no coração das pessoas, né? Contudo, o caso da mulher que se sentiu tão bem lá, nossa, ver jovens louvando. Ela falou, ver jovens louvando é gratificante, porque, pô, os meninos poderiam estar em tantos lugares, né? E estar aqui louvando, em uma igreja que não conhece, mas estar abraçando a igreja. A gente fala do Reaxão, que lá no Goiás é o maior evento que tem no Reaxão, é um acampamento que vai 5, 6 mil pessoas para esse acampamento. Eu sou apaixonado por esse evento, só de conhecer, eu ouvi falar ainda. O Reaxão é legal, o Reaxão é da hora, viu? E, cara, são testemunhos assim que a gente fala, cara, como assim? Eu estava conversando com os meninos na van, de crianças, adolescentes, eu me sinto adolescente, às vezes. Às vezes a gente esquece, né? Eu tenho quase 30 anos, tenho 26 anos. Às vezes a gente esquece que quem tem 16, eu sou 10 anos mais velho que essa pessoa. A gente, né? O Nilce tem 20 anos mais velho, a Dani é 40. Mas a gente tem... Eu sou o mais novo aqui dos três. Ah, tá. E a gente dá esse exemplo. E é tão legal escutar esses testemunhos do Pia, pessoal no Reaxão. A gente dá um autógrafo, eu não sei nem escrever direito o meu nome completo. E a gente dá autógrafo, a gente é... Mas é inspiração, isso que é legal. Eu já me inspirei num tempo, no Aráutas, em Vocal Livre, em Novo Tom, nessa galera. E ver crianças se inspirando na gente é... É uma grande responsabilidade, né? É uma grande responsabilidade. Vocês viajam muito, vocês cantam em muitas igrejas. Como é que é essa experiência pra vocês, né? Eu sei que lá vocês visitam dentro do estado, vocês rodam bastante e pra fora do estado também. Como é que é isso pra vocês estarem em vários lugares, com pessoas diferentes, realidades diferentes, pra levar música com uma mensagem? É um ministério, né? Como nós já falamos. E cada um tem o seu trabalho. A Dani tem o seu trabalho, tem o meu. Cada um tem o seu. E fora a família, né? Que demanda muito tempo. Só que quem está no Soul, leva isso como prioridade. A gente não vive disso, mas vive isso. Tem um baterista nosso, falou pra noiva dele, falou assim, ó. Esquece de mim esses dias aí, porque agora nós vamos ter que me dedicar aqui. Então, assim, é um nível de responsabilidade que a gente tem muito grande. Eu já cantei em alguns grupos. Aqui é onde você vê maior essa vontade de estar junto, de fazer. Eles falam muito que é uma família. E família, meu amigo, tem... Tem de tudo. Tem de tudo, né? Tem um carrabo, tem briga, mas a gente se defende e no final fica tudo bem, fica tudo certo. Maravilha. Todos juntos pelo mesmo propósito. Exatamente. Agora, falando um pouquinho do projeto de vocês. Vocês têm três projetos, né? Três videoclipes. Isso. No YouTube. Fala pra gente como é que foi gravado, como é que surgiu essa ideia, como é que foi a repercussão disso. Aqui, ó. No mistério de vocês. Quem editou? Aí você já puxa ele aqui, ó. Você gostou? Eu gostei. Eu gostei do que vi. Que bom. Muito, muito bom. É, se você tivesse falado que não, eu ia falar que foi o rapaz que trabalha comigo. É, se eu não gostasse, eu ia falar também. Mas gostei. Ficou muito bom. Cara, a gente se reunia sempre e falava... E sempre, amigos, sempre puxavam a nossa orelha. Falava, cadê? Viajei aqui pra fora e fui mostrar a vocês aqui. Não tem nada aqui no YouTube. Então, uma dica pra você que tá assistindo. Grava. Nem que coloque o celular ali, canta e posta, né? A gente falou, puxou a nossa orelha. A gente falou, vamos gravar. A gente reuniu amigos. Inclusive, um desses amigos que ajudou bastante a gente estar com a gente aqui em São Paulo, que é o Maurício e a Lorena. O Maurício sempre nos ajudou com essa parte de mídia. Ele sempre foi muito fera nisso. É fera nisso. Aí ele falou, Marcos, conta comigo. O que você precisa? Eu falei, preciso de tudo. Preciso de tudo. E de você. Preciso de tudo e de você. E de mais três pessoas pra você. Você vai ter que trazer. Aí ele, não, fechou. Aí a gente se reuniu e a ideia foi eternizar nosso repertório. A gente tem um repertório de mais ou menos 12 a 15 músicas, né? E a gente falou, vamos eternizar essa parada aí, porque a gente vai precisar trocar e elas vão ficar, fazer, e pra onde, né? Vamos se perder, né? Vamos eternizar isso aí. Pra gente mostrar pros nossos filhos depois. O Jonathan mostrar pros filhos dele e tal. E vamos fazer, vamos fazer. A gente foi lá, se reuniu, gravou, chamou um amigo nosso pra captar, que é o Dorivas, o baterista do Vocal Livre também. Nos ajudou demais, Flaviano também. Todo o apoio da Igreja Central de Goiânia, a gente sempre tem esse apoio. E a gente conseguiu gravar. Foi difícil, não foi fácil, não. Porque é eu que edito, é o Maurício que grava, mas a gente tá entre amigos e são profissionais legais demais. A nossa sorte é que a gente tinha bons profissionais jogando com a gente. Então o Marques edita muito bem, o Maurício filme edita também muito bem. Então isso aí corroborou pra gente poder fazer o negócio acontecer. É, cara, junta todo mundo e grava. Vamos fazer, vamos acontecer, fazer acontecer, que tem tanta gente boa aí, sem gravar. Vamos gravar? Então vamos gravar. E deu certo. E quem quiser conferir esses trabalhos, então, onde é que o pessoal acha? Fala o YouTube. É, youtube.com barra sou vocal. Aí já tá lá, os três, vai ter mais, tá? Não precisa ficar bravo comigo, vai ter mais. Você nem deixou, porque todo lugar que a gente vai, eu vou. Porque o pessoal brinca comigo. E aí? Qual que é o dato do próximo? Mas vai ter mais, vai ter mais. Ele sempre fala que vai ser na semana seguinte. Ah, tá, próxima semana. Agora, mas eu tô sabendo aí que tem algo no forno também aí, um projeto grande, de um DVD. Conta pra gente como é que tá esse processo. Parece que no próximo ano aí já vai tá prontinho? Como é que é? Exatamente. A gente tá na fase de escolher repertório, de compor as músicas. O parceiro nosso instigou muita gente a compor. Cara, senta, compõe e tal. E nessas de ajudar, sai uma música que, inclusive, a gente vai ser apresentada aqui, né? Que é a Livre, que é uma composição do Augusto e da Ana. Fala um pouco dessa música, porque ela vai ser o falo. Fala um pouquinho pra gente, então. A gente passa por algumas situações da vida, assim, que a gente... É o vale, né? A gente se sente no lamaçal do pecado, né? E o Salmo 40, ele fala disso. Eu posso ler aqui? Pode, pode. Sim. Lê aí, Marcos, com a sua voz bonita, quer ver? Cara, fala oi. 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 Tá, vai. Tá bom. A voz bonita é quem tem que falar com oi, gente. Então, vai aqui, ó. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdidão, de um tremendal de lama. Colocou-me, meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. E ela fala justamente disso, que essa música é feita por mim, a letra é música por mim, pela Ana. O arranjo foi o seu vocal que fez. E a gente estava num momento triste, momento distante de Deus. E ali, ele colocou essa canção no nosso coração. E ela disse que, através disso, por confiarmos em Deus, por entregarmos em Deus, é que nós podemos ser livres. Então, é aquela questão de dar o passo, né? Nós precisamos confiar para que ele nos tire do tremendal de pecado, do lamaçal. E são circunstâncias que a gente enfrenta todos os dias. Às vezes, não é um problema tão grande assim. Mas aqueles pequenos problemas sujam nossos pés. Verdade. E Jesus tira, nos limpa e nos deixa livres. Amém. Ele, inclusive, daqui a pouquinho, fique ligado com a gente. No terceiro bloco, eles vão estar cantando essa e outras canções aqui. Você vai poder conferir também, né? Agora, com relação a esse novo projeto, como é que vai ser? Autoral, algumas músicas totalmente autoral? É, a ideia, a ideia é ser grande parte autoral. Aí, a gente ainda está decidindo. Os meninos querem fazer algumas versões. Nossa, tem uma música aqui americana que é massa demais. Aí, a Dani fala, não. Aí, o Gabriel fala, sim. Aí, vira uma loucura. Mas, a gente ainda está vendo qual vai ser a porcentagem. Se é 100% autoral. Se é 95. 80%, 20%, 98%. Enfim, mas a ideia é ser autoral mesmo. Porque instigar esse talento dos meninos, né? O Nilce e Ana fizeram uma música linda. E a gente falou, nossa, essa tem que ser a cabeça. Aí, a gente já colocou ela. Nós somos muito críticos. Essa é a realidade. Então, tipo assim, para mostrar para alguém, fazer, nossa, foi... Essa música estava pronta desde fevereiro. A gente só veio mostrar agora. Porque, mas será que vai ficar bom? Cara, deu o seu melhor. Jesus completa o resto. Isso foi uma experiência que a gente teve. Porque quando a gente mostrou, a gente achou, ah, o pessoal é muito crítico, né? A gente é muito criterioso em todas as músicas que escolhe. O pessoal, nossa, o Marcos arrepiou. Eu falei, mano, arrepiei, é essa? Então, vamos. A coragem que faltou em um, sobrou em outro e a coisa andou. Então, a verdade é, Dani. Nosso projeto ainda está no início. Mas a gente já estabeleceu a data. É em 2024. 2024. Então, o pessoal já pode esperar. Pode esperar, né? Muito bem. Como a gente vai fazer isso? Deus vai provar. Deus proverá. Como tem provido até aqui, né? Amém. Bom, eu quero agradecer vocês aqui. Mas, olha, o pessoal de casa, não sai não. Não sai não. Porque agora, no terceiro bloco, tem música chegando com o som vocal. E você continua ligadinho aqui no Caixa de Música, que faz uma pequena pausa. Mas volta já, já. Continue com a gente. E você continua ligadinho aqui no Caixa de Música, que faz uma pequena pausa. E você continua ligadinho aqui no Caixa de Música, que faz uma pequena pausa.